A Batalha de Dio, uma vitória improvável dos portugueses. A Batalha de Dio, ocorrida em 3 de fevereiro de 1509, foi um dos confrontos navais mais decisivos e estratégicos da Era dos Descobrimentos, marcando um ponto de viragem significativo na história da expansão portuguesa na Ásia. Embora vitoriosos, os portugueses enfrentaram diversas desvantagens que tornam a sua vitória ainda mais notável. Vamos explorar a história desta batalha, destacando tanto os desafios enfrentados quanto o heroísmo demonstrado. Contexto histórico No início do século XVI, Portugal, sob a liderança do rei Dom Manuel I, estava empenhada em estabelecer um império comercial que ligasse o Ocidente ao Oriente. Após a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama em 1498, os portugueses começaram a construir uma rede de fortes e entrepostos comerciais ao longo da costa africana e indiana, desafiando o domínio dos árabes e muçulmanos no comércio de especiarias. A ameaça dos inimigos A presença portuguesa no Oceano Índico perturbou significativamente os interesses comerciais de várias potências regionais. Entre os mais ameaçados estavam os mamelucos do Egito, os otomanos, o sultanato de Guzerat e a República de Veneza, todos dependentes do lucrativo comércio de especiarias. Em resposta, formaram uma aliança para expulsar os portugueses da região. A chegada de Dom Francisco de Almeida Dom Francisco de Almeida, nomeado primeiro vice-rei da Índia, chegou à região determinada a consolidar o poderio português. Quando soube da morte de seu filho Lourenço de Almeida nas mãos das forças inimigas em Chau, ele ficou resoluto em vingar a perda e assegurar a supremacia portuguesa. Desvantagens portuguesas Desvantagem numérica Os portugueses enfrentavam uma clara desvantagem numérica. A aliança formada contra eles incluía forças combinadas do sultanato de Guzerat, dos mamelucos do Egito, do Império Otomano e da República de Veneza, resultando numa frota consideravelmente maior do que os 18 navios portugueses. Logística e suprimentos Operando longe de sua base principal em Portugal, os portugueses enfrentavam desafios logísticos significativos. Manter uma linha de suprimentos eficiente era difícil devido à distância, à necessidade de reabastecimento e à manutenção dos navios e das armas. Alianças locais Enquanto os portugueses enfrentavam uma colisão de potências regionais, eles tinham relativamente poucos aliados locais na Índia. Muitos dos poderes locais ainda estavam desconfiados ou hostis em relação aos recém-chegados europeus. Condições de saúde e moral As longas viagens marítimas, as condições difíceis e as doenças eram problemas constantes para os marinheiros portugueses. A escorbuto e outras doenças comuns nas longas viagens marítimas da época poderiam enfraquecer significativamente a tripulação. Poderia o naval dos adversários Os adversários dos portugueses não eram marinheiros inexperientes. Os mamelucos e otomanos tinham uma longa tradição de excelência naval, e os venezianos eram reconhecidos como alguns dos melhores construtores de navios e marinheiros do Mediterrâneo. Conhecimento do terreno A aliança inimiga tinha uma vantagem considerável em termos de conhecimento do terreno. Navegando em águas próximas de suas bases, eles estavam mais familiarizados com as correntes, marés e perigos locais. Superioridade em navios de galés. As forças adversárias possuíam muitas galés, navios impulsionados por remos que eram altamente manobráveis em águas costeiras e fechadas. As galés eram particularmente eficazes em abordagens e combates corpo a corpo. A batalha A batalha começou ao largo da cidade portuária de Dio em 3 de fevereiro de 1509. D. Francisco de Almeida posicionou suas forças de maneira a tirar o máximo proveito dos canhões de longo alcance. Quando a frota inimiga, que incluía galés venezianas e navios mamelucos, se aproximou, os portugueses abriram fogo a uma distância segura, devastando os navios adversários. Heroísmo e tática portuguesa Apesar das desvantagens, os marinheiros portugueses mostraram bravura e disciplina exemplar durante o combate. Utilizando uma combinação de tiros de artilharia precisos e manobras rápidas, eles conseguiram destruir ou capturar a maior parte da frota inimiga. A superioridade das naus portuguesas, com seus cascos resistentes e armamento avançado, foi crucial para a vitória. A vitória decisiva A Batalha de Dio terminou com uma vitória retumbante para os portugueses. A aliança inimiga foi completamente desmantelada e os sobreviventes fugiram em desordem. Este triunfo não só vingou a morte de Lourenço de Almeida, mas também solidificou o controle português sobre o comércio no Oceano Índico, consequências e legado. A vitória na Batalha de Dio permitiu aos portugueses estabelecer uma rede de fortes e entrepostos comerciais ao longo da costa indiana e em outras partes da Ásia. Este controle assegurou o fluxo contínuo de especiarias e outras riquezas para Portugal, tornando-o um dos países mais prósperos da Europa no século XVI. D. Francisco de Almeida foi celebrado como um herói nacional e a vitória em Dio foi vista como uma demonstração do valor e da habilidade naval dos portugueses. A batalha marcou o início de um período de domínio português nos mares asiáticos, que duraria mais de um século. Conclusão A Batalha de Dio é um exemplo brilhante do engenho militar e da coragem dos portugueses. Enfrentando uma poderosa aliança de inimigos e superando desvantagens significativas, eles conseguiram uma vitória espetacular, garantindo a supremacia de Portugal nos mares da Ásia e moldando a história do comércio global por décadas. A história da Batalha de Dio é, portanto, um testemunho do engenho, da resiliência e da bravura dos portugueses frente a adversidades esmagadoras.